Música Eleições 2014, continuamos aqui a série de entrevistas com os candidatos do domicílio eleitoral em Guarapari. Hoje nós temos a Iracy Marques do PT, né Iracy? Isso. Iracy Marques que a gente candidata a deputada federal, ok? Vamos conversar com ela, ela vai ter 10 minutos, assim como os outros candidatos também tiveram 10 minutos para fazer suas propostas. Iracy, te pergunto, como eu perguntei para todos os candidatos, por que ser deputada federal? Bom, a minha candidatura, ela surgiu muito assim, em cima da hora, né? Eu recebi o convite do presidente estadual, no finalzinho já para compor. A questão da cota de mulheres, não pretendia sair candidata agora, eu estava me programando para 2018 vir a estadual. Surgiu a oportunidade, então, para ser a causa. Mesmo porque nós temos a dificuldade de ter a oportunidade pela cota de mulheres, então já aproveitar o momento. Eu sou profissional de saúde, eu sou enfermeira e vejo duas situações. Hoje nós não temos representação da enfermagem na Câmara Federal e não temos também, o número de mulheres na política ainda é muito inferior. E nós precisamos ter representação. Se no dia a dia, no lar, a mulher que está à frente de tudo, por que que na política ela também não pode estar participando também? Sim. Então, um dos motivos foi esse. Então, para ele assim, você já foi candidata em algum outro cargo público aqui em Guarapari? Não, é a primeira vez que eu estou saindo candidata a um cargo eletivo. Em 2012, eu disputei prévias dentro do PT aqui em Guarapari. Não, eu disputei para ver quem sairia para prefeito, estávamos eu e Demarco. Sim, sim. Então, eu disputei com o Demarco, o Demarco ganhou, né? E foi um trabalho, uma construção muito boa. Parfí. Interna, mas era mais aquele momento nosso ali. E o ano passado, eu disputei a presidência. Não deu nem para trabalhar muito, porque eu estava num período que estava gestante, uma gestação de risco. Então, eu tive que ficar um pouco mais contida. Diferente do atual momento que está dando para fazer um bom trabalho. Um bom para conciliar. Está dando tranquilamente. E assim, você é uma profissional de saúde, você é mulher, né? Como é que você vê essa situação das mulheres na política, como você falou? Teve que compor, porque precisava dos nomes no PT e não é o caso só do PT. Vários partidos, a gente vê a falta de participação das mulheres, né? É uma dificuldade a mulher entrar na política hoje? Existe a questão do preconceito. Ainda tem um preconceito muito grande em relação à participação da mulher. Mas existe também a dificuldade das mulheres em si. Porque a mulher, diferente do homem, que ele está no dia a dia ali, ele sai para o trabalho e tudo. Ele não tem muito aquela responsabilidade com o lar. Tem, mas a responsabilidade da mulher é maior. Com os filhos, com a casa, tem aquele cuidado. Então, a mulher hoje, ela trabalha fora, estuda, tem o cuidado com o lar. A criação dos filhos e envolver na política, a gente também, isso toma um tempo também. Apesar de que é muito bom. Porque a política está no nosso cotidiano, né? Quando eu estou educando o meu filho, eu estou fazendo política. Quando eu estou no supermercado fazendo compras e conversando com alguém no supermercado, eu estou fazendo política. A política, ela está no nosso dia a dia. Então, muita gente, muitas mulheres têm medo de entrar na política. E eu acho que não deveria ser. A mulher precisa estar mais atuante na política. É importante essa presença feminina. Então, essa presença da mulher na política é muito importante. Tão importante quanto a dos homens. Você é enfermeira, você é funcionária pública hoje em Guarapari, efetiva? Não. Eu sou servidora da Prefeitura de Vitória. Sou concursada já há oito anos na Prefeitura de Vitória, como enfermeira. Logo que eu me formei, eu trabalhei em Armação dos Buses, um ano e dois meses. E comecei a fazer concurso. Fiz vários concursos. Meu objetivo era passar no município de Vitória. Mas fui fazendo em vários lugares. Cheguei a fazer para Guarapari também. A minha pergunta, desculpe, te interromper, é... Eu achava que você fosse funcionária em Guarapari Vermelho, em Guarapari. Você, mas você acompanha a saúde na cidade de Guarapari? Acompanho, acompanho muito de perto, mesmo porque eu sou moradora de Guarapari. Como é que você vê a nossa saúde? Precária. Muito precária. E isso me incomoda muito. Certo. Eu tive a oportunidade agora, nesse período, eu sou moradora de Guarapari já há 16, vai fazer 17 anos que eu moro em Guarapari. E de lá pra cá, eu venho acompanhando a saúde aqui. E precisa melhorar muito. Nós temos situação, igual nós tivemos um tempo atrás aqui, a interdição do Hospital São Judas Tadeu. Hoje nós temos o pai que se transformou no hospital materno infantil, foi terceirizado. E a gente tem essas dificuldades. Guarapari já passou da hora de ter um hospital público, que nós não temos. A situação aqui é precária. Nós não temos como recorrer à saúde em Guarapari. Melhorou muito. Se você olhar de 10 anos pra cá, deu uma melhorada. Mas tem muito que melhorar ainda. É assustadora a situação aqui. E você, como candidata a deputado federal, pretende a saúde ser uma das suas bandeiras em Brasília? É um projeto seu? É um caminho que você pretende trabalhar? A saúde é a minha bandeira principal. Primeiro, porque eu escolhi ser servidora pública de saúde. Segundo, que é uma área que eu tenho paixão. Terceiro, além da saúde, tem a questão dos profissionais de saúde, a regulamentação da carga horária. E nós precisamos o quê? Buscar recursos. A importância de ter uma representação de Guarapari, da nossa região em Brasília, pra quê? Captar recursos junto ao governo federal, pra ser aplicados no município e na região. Mas não só captar esses recursos também, mas fiscalizar. Por quê? O que que acontece? Se a gente vai no site do Ministério da Saúde, a gente vê que os recursos vêm. Eles são aplicados. Mas de que forma que eles estão sendo aplicados? Falar assim, o governo federal não está investindo em Guarapari, nós estamos mentindo. Porque nós temos aqui o pronto atendimento, lá do adulto, lá do Ipiranga, foi construído com recurso federal. O PAI, que era o PA infantil, foi construído com recurso federal. As unidades de saúde que foram construídas recentemente e reformadas, tudo com recurso do governo federal. O Centro de Especialidades Médicas, também recurso do governo federal. Isso tudo está no site do Ministério da Saúde. E isso não é divulgado. Não é divulgado essa aplicação. Ou seja, existem muitos investimentos, o seu partido é o partido do governo federal. Existem muitos investimentos que são do governo federal, que chegam para Guarapari, as pessoas às vezes não sabem. Não sabem, desconhecem esses investimentos. Então, muita coisa que foi feita em Guarapari, escolas, pavimentação das ruas, tudo isso faz parte do programa do governo federal. Tem uma creche em Santa Mônica, que faz parte do programa do governo federal. Então, é o que? Captar esses recursos, esses investimentos, fortalecer esses investimentos junto ao governo federal, para melhorar a nossa região. Principalmente, a questão da construção do hospital público em Guarapari, que falta. Então, a gente precisa desses recursos. Porque, pelo que está no jornal, os recursos já estão aí. E, pelo que eu sei, os recursos já vieram. Agora, a gente precisa implementar isso. Então, aqui, tanto a educação, quanto a saúde, e outras áreas também, têm recebido recursos federais, mas também não é divulgado. Por isso, você acha importante ter uma fonte, um contato no Congresso, né? Isso. Isso é muito importante. Porque, a partir do momento que nós tivermos um representante de Guarapari, um representante da região, dessa região, pegando a região Benevente, a gente vai conseguir captar muito mais recursos para cá. E eu vou poder, também, acompanhar a aplicação desses recursos, junto aos municípios. Principalmente, Guarapari, que é um município que eu amo muito. Tanto é que eu vou e volto todos os dias para Vitória. Prefiro ir e voltar. E, assim, não existe nada mais gostoso que voltar um dia de trabalho. Quando passa aqui, em cima da ponte de Guarapari, o centro, a gente, assim, parece que a gente está em outro local. É muito bom. É relaxa. A gente relaxa. E, assim, um minuto, tá? Para você, finalizando aqui, são dez minutos. Aí, você agradeceu a sua presença. E, um minuto, para você pedir o seu voto para essa Câmara aqui, para o eleitor de Guarapari, deixar o seu número. Fica à vontade. Um minuto. Iracy Marques, 1305, enfermeira. Preciso do seu voto, eleitor de Guarapari e região, povo capixaba, para representar o nosso município e o Espírito Santo na Câmara Federal. Para angariar fundos e poder ajudar o nosso Estado. Sou enfermeira, trabalho no SUS, com gestora de saúde por quatro anos. Sou filha de labradores, mãe, esposa, mulher. Conto com seu voto para representar o Espírito Santo. Profissional de enfermagem. Votem, Iracy Marques. Enfermeira, 1305, pela regulamentação da carga horária dos profissionais de saúde. Ok. Essa foi Iracy Marques. A gente continua aqui na série de entrevistas, eleições 2014, para vocês que nos acompanham. E a gente vai ter mais entrevistas por aí. Vamos entrevistar todos os candidatos com domicílio eleitoral em Guarapari. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho